E aí gente, vocês me pediram bastante pra vir aqui no Clicker Simulator E hoje, além de vir no Clicker Simulator, eu também trouxe o Huggy Yug Pra vir aqui conhecer o jogo, né Huggy Yuggy? Fala aí mano E aí galera, se liga no sorrisão do Huggy Yuggyzão Sorriso bonito, meu Deus do céu Eu tenho um clique no jogo que eu acabei clicando sem querer E vou começar esse meu desafio aqui Vamos ver o que o Huggy Yuggyzão consegue conquistar aqui no Clicker Simulator Tá, a gente tem que clicar aqui pra conseguir novos cliques, é isso? E se eu clicar na tela? Também serve Eu posso simplesmente ligar o autoclique e pronto, beleza Eu vou dar 150 cliques, aí eu vou ganhar uma recompensa de 100 cliques ali do lado Claro galera, que eu não vou ficar clicando gastando dedo aqui não Vou ligar meu autoclique aqui, vou ativar ele, vou deixar clicar E vamos chegar a 150 cliques pra pegar a primeira recompensa ali ó Fechou, 150, resgatar recompensa, nós ganhamos mais 100, total 260 E agora, o que a gente faz com esses cliques que a gente tá ganhando galera? A gente pode comprar um pet aqui, custa 250 Já vou direto fazer isso, porque o pet eu sei que vai me ajudar Peguei o coelhinho, como umzinho Ok, é o segundo melhor, tá ótimo Agora a gente pode equipar esse pet, né? Pets, bunny, equipar Eu posso equipar 3 pets e tem Game Pass provavelmente pra equipar mais um Que vai custar 250 Esse coelho vai me dar vezes 2 cliques Então agora, cada vez que eu clicar, eu vou ganhar 3 cliques ao invés de 1 O coelhinho vai me ajudar, hein, amigão Gostei de você, meu amigo Aqui tem um troféu de Howard Ah tá, o troféu é dessas conquistas que aparece aqui do lado Então se eu fechar, é só eu clicar aqui que vai aparecer de novo É interessante eu deixar aberto na tela Porque toda vez que aparecer recompensa, eu posso clicar aqui pra coletar Tá, tá ótimo Ou então eu só fecho, a hora que aparecer algum número no troféu vai aparecer de novo A gente tem o shopping Eita Preula, que negócio é esse aqui no shopping, galera? Pets exclusivos Tem um pet de mil Robux, 999 Que dá vezes 500 bilhões Eu tô dando clique, eu tô pegando 3, tô feliz da vida Esse pet dá 500 E o desses 700 Robux não vale a pena, dá 60 bilhões Não faz sentido nenhum comprar esse ao invés de comprar aquele dali A não ser que eu tenha só 700 Robux, né? Aí a gente tem spins aqui Vamos dar um spin? Opa, eu posso dar um spin a cada 20 horas Ganhei 2k de cliques Que beleza, gostei, galera Exclusive os pets, tem os passes aqui também Onde a gente vai ganhar um monte de coisa legal Eu tenho aqui um auto-clique permanente Que eu não vou precisar ficar clicando Até que é legal isso daqui, dá pra gente comprar já Talvez a gente consiga isso no jogo mesmo, né? Eu vou comprar esse, mas talvez a gente consiga no próprio jogo E tem um auto-renascimento Pra gente renascer automaticamente Aí não precisa ficar clicando pra renascer A gente só ativa ou não Eu lembro que eu jogava um jogo de clique E isso era muito útil Duas vezes clique Depois eu vejo tudo o resto, galera Tem um monte de coisa legal aqui Que a gente pode comprar Porém, o que eu quero ver agora é assim Nossa, 100 quadrilhões esse pet aqui Dos 100 milhões Aí tem de 1 milhão ali Tem um pet de 1.700 Robux Porém Quanto pega esse pet? Isso que eu queria saber, galera Eu queria poder saber antes de comprar Que já dá pra dar rebirte 800 pra dar rebirte Já deu o primeiro rebirte Tu tá de zoas com a minha cara Que eu já dei o primeiro rebirte Ah, tá É aquele esquema lá Eu posso dar um rebirte 5 ou 10 Eu vou ter a opção disso Naquele meu automático lá dos rebirtes Um rebirte igual a 10 gemas Então eu já ganhei 10 gemas Agora eu vou ter que ver certinho Porque eu comprei o automático Eu preciso ver como que tá meu automático aqui, ó Eu vou colocar meu automático pra comprar de 10 em 10, galera Aqui já tá marcado Então se eu marquei essa estrelinha Na hora dele dar rebirte Ele vai dar rebirte a hora que chegar em 10 É pra ser assim Eu ativei o automático Vamos testar? Pra gente testar isso Eu vou comprar aquele pet Aquele pet que tem na loja ali pra gente Que é esse daqui de mil robux Meus amigos Esse pet vai fazer um estrago Que vocês não fazem ideia Nem eu não faço ideia No estrago que esse pet vai fazer Eu acho que eu vou dar um monte de rebirte tudo seguido Ó, tem aquele rebirte limitado ali, galera Pera aí Ó, galera Vamos fazer um estrago no like também, combinado? O pet vai fazer um estrago no meu jogo E vocês fazem um estrago no like Vamos pegar 2 mil likes nesse vídeo? Eu sei que é muito difícil Mas vamos tentar, galera Bora? É só cada um clicar no gostei que a gente consegue E quem é novo, se inscreve no canal Seja bem-vindo, beleza? Vamos lá, galera 3, 2, 1 E... Exclusive Striker Droid Acho que é isso Beleza Compramos Agora Eu quero só dar uma olhadinha no negócio aqui do rebirte Que tem uma opção dele Unlimited rebirtes Renascimentos ilimitados Deixa eu entender aqui Eu acho que isso vai ser coisa boa Deixa eu só testar E só depois que eu terminei o vídeo Que eu fui perceber o quanto esse botão é incrível Eu desligo o rebirte automático lá em cima E ele vai ficar contando quantos rebirtes eu posso ganhar Com a quantidade de cliques que eu estou acumulando Eu não preciso comprar botões de rebirte E eu passei o vídeo inteiro comprando Então saibam que eu descobri isso sim Demorou um pouquinho Mas descobri agora Pensando com mais calma Depois que eu terminei de gravar esse vídeo pra vocês E eu tô encaixando essa informação aqui no meio Porque pelo amor de Deus É só clicar aqui, ó E pronto Dei rebirte Meu amigo Mas, ó O vídeo ficou muito legal Espero que vocês gostem Engraçado que eu ainda não olhei quase nada que tem no jogo Porque provavelmente tem uma loja Que eu possa ir dando upgrade Aqui, ó Loja de renascimentos 400 gemas Ou 99 robux Pra gente Conseguir elementar o dog Ah, tem ilhas também, galera Isso que eu tava esquecendo de olhar Que vai ter ilhas aqui pra cima, ó A gente pode dar dois pulos pra subir Tipo Ninja Legends Pera aí Deixa eu colocar meu petzinho Que agora chegou a hora de a gente fazer um estrago Galera Vamos clicar aqui Equipar Meu Deus do céu Olha o tanto de coisa que eu já liberei Só de colocar ele Ah, tá Ele já tá clicando automático E ele já tá fazendo rebirte automático Olha quantos rebirtes eu já tenho, galera Já tenho 100 rebirtes Obrigado por jogar Beleza Coletei ali Já tô dando um monte de rebirte automático Deixa eu só ver uma coisa aqui Que com certeza eu posso comprar mais botão de rebirte Como eu comprei rebirtes ilimitados Eu acho que vai ter algum lugar pra mim arrumar isso Aqui é os pulos Olha que legal Eu tenho que ir pra próxima ilha Pra poder liberar os próximos Eu tenho três pulos Que da hora Pera Aqui eu já comprei meus pulos E agora aqui na loja Tem a opção de rebirte espertes Botão de rebirte Botão de 50 Aí a gente vai vir ali, ó É pra mim ter comprado, né Comprei Agora eu vou colocar minha estrelinha nos 50 rebirtes Agora eu vou dar de 50 em 50 rebirtes aqui Eu já tenho 10 milhões de rebirtes? É isso mesmo? Por que que eu tenho 10 milhões de rebirtes já? Meu Deus Sério isso, galera? Vamos ver aqui nosso botão de rebirtes Ah, eu preciso de ir pra próxima ilha Pra desbloquear mais botões de rebirte Vamos dar uma olhada no pet aqui? Eu posso comprar, comprar Agora eu preciso ir pra próxima ilha Pra liberar mais pets É isso? Elemental Dog É o pet que eu consegui ali Galera, dá uma olhadinha nesse pet Meu Deus do céu Olha o tamanho desse pet ciborgue gigante Ele é muito grande, galera E lindo, né? Lindo Gostei dele Esse daqui dá vezes 50 de cliques Então a gente vai equipar ele Pronto E esse daqui a gente pode desequipar A gente pode apagar ele na real Apagar E podemos equipar esse daqui no lugar Fechou Estamos com os 3 pets equipados E tá bom por enquanto Do jeito que tá Nem tem por que ficar pegando pet Porque não muda tanto assim a minha vida Já que esse pet inacreditável dá 500 bilhões Aqui embaixo eu acho que a gente já olhou tudo que tinha que olhar, né? A gente tem uma opção ali pra pular Tem os pets Tem os portais ali atrás Que a gente precisa subir pra desbloquear Tem a nossa lojinha de rebirt Que vai ter mais Tem essa aqui, ó Tá, pera É tudo Robux aqui os negócios Maximizar Tá, 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 tá São coisas de Robux aqui São boosts E aqui a nossa index Dos pets que a gente desbloqueou Tá bom, essas coisas aqui a gente não precisa E aqui os pets, tá Esses pets a gente acabou de pegar também A gente já olhou tudo que tinha pra olhar aqui A gente pode pular aqui E depois a gente pode ir subindo Ninja Legend Começou a nova saga Meu amigo, esse negócio de subir ilha Às vezes pode ser desesperador Será que vai ser igual no Ninja Legends, galera? Que tinha aqueles negócios lá Que ficava atrapalhando a gente pra subir Meu amigo, aquele lá era difícil, hein? Tá, a gente pode subir aqui A gente pode vir nessa daqui Aqui tem mais uma, beleza Eu ainda quero ver No que que a gente vai gastar As nossas gemas É, na verdade A hora que a gente chegar aqui Na próxima ilha Já vai ter onde gastar Porque a gente vai dar mais upgrades, né? E ela tá logo aqui em cima já GG, o Huggy Hug ficou faceiro Chegamos na nova ilha Eita, Babal Gun Simulator Que a gente vai desbloqueando as ilhas Vai tendo baú Coletamos o baúzinho aqui Que vai dar itens pra gente A gente tem que descer lá no lobby agora Pra ir na loja Eu pensei que ia ter uma loja aqui também Mas aí a galera não precisa fazer loja em todo lugar Eles podem simplesmente liberar aqui, né? Então, meu amigo Eu já desbloqueei na próxima ilha Cara, então deve ter uma loja lá em cima, galera Não é possível que não tenha Em algum lugar deve ter uma loja aqui Eu vou descobrir o que que acontece aqui Ah, já sei o que que é É igual os outros jogos de ilha, sim Não são todas as ilhas que tem loja Que tem essas coisas Eu vou liberar a próxima ilha Pra descobrir o que que tem lá Eu acabei de descobrir mais uma coisa aqui Tem simplesmente um botão aqui Regular autoclique E fast autoclique Que é o autoclique rápido Se liga, galera Presta atenção na velocidade do clique Sem ele tá ligado A gente vai dando rebirt Toim, toim Olha agora com ele ligado Cara, é incrível É muito mais rápido Meu Deus, mano É genial Eu vou coletar aqui minhas recompensas Que tem mais um monte pra coletar Tá, legal Tô ganhando um monte de bônus agora Gostei disso também Pode dar bônus pra nós Que nós gosta Eu vou continuar subindo Porque a gente precisa ver O que que tem na próxima ilha lá Ah, tá explicado Agora que eu liberei a próxima ilha A gente consegue entender Aqui tem mais pulos Pra gente comprar Então a gente vai pegar aqui, ó Quatro pulos Cinco Na próxima ilha A gente pode pegar mais Beleza E aqui a gente tem Uma nova loja de renascimento Aonde a gente pode pegar mais pet E a gente pode pegar Oh, 250 rebirts botão Ótimo Já vamos direto arrumar isso Porque a gente com certeza pega aqui, ó Agora ele vai dar a cada 250 rebirts Que ele vai pegar ali no automático Meu amigo Agora 250 toda hora Contandinho pra gente aqui As gemas já estão em 46 bilhões Gente, do nada A gente tá super pro no jogo Meus amiguinhos Agora a gente vai comprar mais pet Que é o que a gente pode comprar A gente pode dar uma olhada nesses pets O que que tem de bom deles aqui Olha, tem um pet aqui muito bom Ele dá 532 de clique Muito top A gente pode equipar melhores Pronto Ele já equipa automáticos melhores A gente tem um monte de recompensa Pra coletar de novo aqui E a gente tá ficando muito forte, galera E aqui tem um pet também Um ovo, né 25 milhões de cliques por esse ovo Eu quero comprar só um Pra gente ver Qual que é a força desse pet Frost Dog Ele dá 80 de clique Que fraquezinho, galera A gente pode subir Continuar subindo Porque aqui a gente já zerou essa ilha também Tem um baú aqui atrás Olha que legal Baú de cliques Já coletei GG Agora a gente tem 5 pulos Pra continuar subindo Desbloqueei a ilha do vulcão aqui agora A gente vai ter mais pulos aqui Muito bem-vindos Pra gente poder continuar subindo Pronto Agora desbloquear na próxima Agora eu tenho 7 pulos A gente tem mais um pet ali Que talvez aqui seja bom o pet E a gente tem aqui Mais pet pra desbloquear Uou Lava Dragon Que da hora E olha os Rebirths agora Eu vou comprar aquele ali Só pra comprar mesmo 5 mil Rebirths Eu vou dar de 5 mil Rebirths Cada vez agora Aqui ó No automático E continua dando Rebirth Tudo na hora Por causa desse pet Inacreditável Que a gente comprou Muito apelão Nem é pay to win o jogo Né galera Toda hora Rebirth Olha só Eu já tenho 4.61 bilhões De Rebirths no jogo E eu tava com 0 agora há pouco E vamos dar uma olhada Nesse petzinho Que tem aqui Eu vou comprar um Pra gente ver como que ele é Que que vai vir do lava Magma Peguei um rarozinho Eu achei até que é bom 14% O petzinho Que eu peguei Nossa Olha o lava dragon Que lindo Ele dá 1.86 E esse magma 194 Fraquezinho demais Galera Vamos equipar aqui Os melhores Agora eu tô com 2 lava dragon Aqui no meu inventário Oh Olha só pra eles Que top São muito fortes Agora eu já consegui chegar Na ilha Do espaço Que é essa daqui Ilha espacial Eu já peguei os pulos Que tinha aqui Agora eu tenho 10 pulos Pra poder dar Tem um pet Que eu quero comprar E tem esse daqui Também 125 mil Rebirths O novo botão Que eu vou comprar Vamos comprar Ele aqui E o pet A gente vai pegar Um nebula striker Meu amigo Eu quero ver esse pet Eu peguei um anterior Ali galera Que é esse daqui O pegaso esmeralda Esse verdão aqui Ele dá 8.52k Agora o nebula Dá 21k Vamos equipar Os melhores O pegaso Vai ficar pra trás O nebula striker Vai entrar no lugar Agora virou O time dos strikers É isso? Porque agora Era o nebula striker E o striker droid Tá tudo cheio De striker No nosso time Eu tenho uma missãozinha Aqui De abrir 3 ovos Desse Que é a primeira Que tava aparecendo Aqui pra mim Se eu abrir 3 Vai dar Quanto que custa Pra abrir 3? Nossa 750 robux Nem quero Vou abrir um De cada vez mesmo Não temos pressa Né galera Como umzinho Raposa da noite Vamos abrir os outros Dois aqui GG 3 abertos Gatinho da meia noite Eu peguei aqui Peguei os mais Mais comunzinho Que tem E provavelmente Eles são muito Fraquezinho Não é tanto 4 mil Até que não é tão Fraquezinho assim não Mas perto dos que eu tenho Eles são fracos Né Eu tô com os 3 equipados Ok Vou coletar essa recompensa Ah agora eu tenho uma nova recompensa Para abrir 15 pets Para abrir 15 pets do espaço Entendi Conforme a gente vai fazendo Vai aumentando A missão E as recompensas Ali Agora a gente tem 10 pulos E podemos continuar subindo E sim galera Confirmado O que eu falei Para vocês Aqui é igual Ninja Legends Aonde tem Ilhas que explodem Meu amigo Isso daqui é muito doido Gente Mas não tá parecendo Tão difícil Igual Ninja Legends Pelo menos Por enquanto Não Vamos ver depois Como que vai ficar Né Mas esse jogo Juntou uma mistura gigante Do simulador de clique Que nós já gravamos Aqui no canal E do Ninja Legends Né não galera Bubble Gun E tudo mais E eu vou conseguir Bem no último pulo O Biano nem abusa Da sorte né Deixa pro último pulo Pra cair na ilha Eu vou continuar subindo E desbloquear Novas ilhas Aqui Agora aqui na ilha Dos doces Que eu acabei de chegar Tem uma novidade Bem legal Eu já peguei Um montão de pet Aqui Inclusive Já peguei Os épicos Que tem aqui E eu quero vir Aqui nessa máquina Porque aqui A gente pode Craftar Pets Como que é Esse negócio Aqui galera Construção Pets necessários Que louco Pera aí Transforme Pets lendários Em míticos Aqui Eu peguei Um monte de pet Pra testar Porém Precisa ser pet Lendário Pra poder colocar Aqui E eu não tenho Lendário Pra colocar Que loucura Agora eu preciso Conseguir pegar Pet lendário E eu só tenho Até o épico Eu preciso pegar Um daqueles dali No caso Eu acho que Eu poderia Ir lá na primeira Ilha Pra tentar Pegar Lendário Lá Pra ver Se eu consigo De repente Lá seja Mais fácil Pegar lendário Né Vamos aproveitar E dar uma olhada Como estão Os portais Eu já desbloqueei Todos aqui De baixo E agora Eu desbloqueei Dois aqui De cima Faltam Quatro portais E ainda tem Esse negócio Aqui em cima Galaxy Island Primeiro Eu preciso Desbloquear Então Então Eu preciso Liberar Esse portal Ali Primeiro Gente Tem muita Coisa Pra me desbloquear Aqui ainda O que eu quero Ver agora Não vou nem Entrar no portal Vou ver direto Aqui embaixo Galera Aqui tem lendário Não Aqui só tem Até raro Aqui tem Até épico Então Provavelmente Eu preciso De portal Pra poder Ver lendário Aqui nesse Primeiro Portal Não tinha Nada Né Galera Então A gente Pode sair Aqui Entrar No segundo Tem só Aquele baú Lá Que no momento Nem é interessante A gente Pegar Porque deve Estar dando Muito pouquinho Aqui tem Lendário 1% De chance Eu vou tentar Pegar um Lendário Aqui Pra ver Eu vou Colocar Pra abrir Três Pets Porque Daí Vai mais Rápido Pra abrir Três Pets Custa 749 Robux Pelo menos A gente Vai conseguir Fazer Isso Mais Rápido Abrindo De Três Em Três Opa Já Peguei Um Lendário Zinho Aqui Magma Fusion Que Nuco Agora A gente Já Pode Voltar Lá Pra Dar Uma Olhada Aqui Vamos Entrar Aqui No Portal Dos Doces Novamente Pra A gente Ir Lá Na Máquina Pra Ver Se Vai Aparecer Nosso Magma Cadê O Magma Galera É Galera Aqui Peguei Todos Os Pets Que Tem Aqui Nessa Área Porém Eu Ainda Não Consegui Pegar Três Do Mesmo Lendário Pra Chegar Lá Que É Bem Provável Que Seja Isso Eu Chamei Até O Dudu Aqui Pra Tentar Me Ajudar Tirar Essa Dúvida E A A Gente Acha Isso Mesmo Que É Bem Provável Que Precise Ter Os Três Lendários No Inventário Pra Poder Aparecer Ali 3 Barra 3 Pra Poder Fazer Isso Eu Pensei Que Apareceria Tipo 1 Barra 3 Do Lendário Sabe Mas Não Tem Essa Opção Ok A Gente Ainda Vai Ver Isso Daqui Com Calma A Hora Que Tiver Três Do Mesmo Lendário A Gente Pode Voltar Aqui Agora Eu Vou Fazer O Que Já Comprei Tudo Aqui Já Comprei Os Botões De Rebirth Já Posso Aumentar Aqui Para 3 Milhões Botões De Rebirth De Cada Vez Ali No Meu Automático E Aqui Eu Já Peguei Alguns Pets Não Vou Pegar Mais E Os Pulos Também Já Peguei Todos Então Eu Já Posso Subir Para Próxima Ilha Que Me Parece Que Não Tem Muitas Ilhas Pela Frente É Na Verdade A De Viu Lá Umas Quatro Ilhas Né Galera Vamos Subir Essas Quatro Ilhas Então Eu Cheguei Aqui Na Ilha Do Atlantis E Tem Um Pet Aqui De 199 Robux Eu Quero Ver O Que Vem De Pet Aqui Galera Tô Tem Um Épico E Dois Lendários Podia Vim Né Veio Épico Beleza Cristal Dragon Agora Que É A Dúvida Se Vale A Pena Ou Não Né Se Não Vale A Pena É Jogado Fora Mano Que Fraquezinho Muito Não Vale A Pena Galera 200 Obux Jogado Fora Foi Bom Eu Ter Comprado Porque Vai Que Vocês Queriam Tirar Essa Dúvida Então É Só Vendo O Vídeo Que Não Vale A Pena Mesmo Meu Amigo Que Fraquezinho Tá ok Agora A gente Tá com Um Botão De 50 Milhões De Rebirth Cada Vez Eu Falei Agora Pouco 50 Milhões Eu Paguei 50 Milhões De Gemas Nesse Caso Aqui Agora Eu Paguei Bilhões De Gemas E Liberei 50 Milhões De Rebirth Cada Vez Que Eu Dou Rebirth Aqui Loja Ali Não Comprando Pet Sim Direto Naquela Loja Que A Gente Vai Dando Upgrade A Loja De Renascimentos Agora Eu Vou Continuar Subindo Aqui Tem Mais Um Negócio Desse Para Craftar Os Pets Tem Mais Um Ovinho Lá Dos Pets Daqui E Eu Já Comprei Pulos Também Eu Vou Continuar Subindo Tem Umas Parte Bem Apelona Que A Gasta Todos Os Pulos Por Exemplo Agora Eu Sou Obrigado A Cair Nenhuma Dessas Daqui Ó E Tem Que Saí Rapidinho Dela Antes Que Ela Exploda Aí A Próxima Ilha Mó Lonjão Galera Olha Isso Eu Gasto Todos Os Pulos Para Conseguir Chegar Nela Imagina Se Errar Um Pulo Já Era E Agora A Gente Vai Comprar O Último Pulo Que Tem No Jogo Pelo Menos É O Que Parece Até Aqui Comprado 16 Pulos Nós Chegamos Nessa Ilha Aqui Agora Que Parece Ser A Ilha Das Abelhas Da Colmeia Alguma Coisa Assim Aqui Também Tem Opção De Construção E Tem Uma Novidade Aqui Que A Gente Pode Fazer O Pet Arco Íris Para Fazer Pet Arco Íris Nós Precisamos De Pets Dourados Que Deve Ser O Gold Aqui Tem 500 Bilhões E 1.2 Trilhões De Botões E Tem Novos Pets Aqui Também A Gente Vai Pegar Esses Novos Pets Já Vamos Ajustar Aqui O Nosso Botão Automático 50 Bilhões De Rebirth Cada Vez Agora Que A Gente Vai Dando Vai Aumentando Gigantescamente O Nosso Número Ali E Os Pets Vamos Equipar Os Melhores Vai Equipar Esses 22 Milhões Gente Comprou De Robux Para Começar O Jogo Né Galera 700 Bilhões De Cliques Nesse Pet E Ele Vai Dar Upgrade Para Quanto Que Vai A Hora Que Será Se Muda Muita Coisa De Level 24 Para 25 Até Que Muda Um Pouquinho Né Vamos Pegar As Recompensas Que A Gente Tem Para Coletar Aqui GG E Agora A Gente Pode Continuar Subindo Mais Um Pouco Eu Acho Que Falta Muito Pouco Para A Gente Zerar Todas As Ilhas Do Jogo Eu Não Sei Por Que Eu Entrei No Portal Mas Também Foi Bom Para A Gente Ver Só Tem Mais Esse Portal Talvez Depois Desse Aquele Gigantão Lá Será se A Chegar No Portal Gigantão Vai Ter Mais Um Jogo Dentro Daquele Portal Meu Amigo Se For Isso Eu Vou Me Assustar Sério Olha Isso Galera Olha Isso Olha Isso Quase Que Acabam Os Pulo Cara Dá Um Desespero Isso Opa Desbloqueamos Mais Uma Aqui E Agora Depois Daqui Tem Nada Não Aqui Para Cima Isso Mesmo Tá Ok Vamos Dar Uma Olhada Aqui Tem A Máquina Ali Também Para A Gente Fazer Os Pets Tem A Mesma Máquina Ali Aqui Tem Os Pulos Porém A Gente Já Tem Todos Fechou Ali Vai Ter Mais Pet Para Gente Inclusive Tem Pet De Robux Mas Dessa Vez Eu Não Caio Nessa De Novo Não Já Joguei 200 Robux Fora Não Vou Jogar Mais Aqui Vai Ter Mais Um Pet Super Top Da Galáxia Não Tem Gema Para Comprar Galera 100 Trilhões De Gema E Eu Não Tenho Gema Eu Tenho 17 Trilhões De Gemas Eu Comprei Só Um Pet Na Moral Galera Agora Eu Preciso De Gema Sim E Os Rebirth Aqui Botãozinho De Rebirth 350 Trilhões Tá Eu Posso Comprar Esse Daqui Daí Vai Dar 750 Bilhões De Rebirth Cada Vez Então A Gente Vai Vim Aqui Vamos Ativar O Botão 750 Bilhões De Rebirth Bom Eu Tô Juntando Gema Na Velocidade Da Luz Eu Pensei Que Eu Não I Dar Conta De Zerar O Jogo Galera De Conseguir Tudo Eu Só Quero Ver O Que Vai Ter Depois Se Naquele Portal Gigante Tiver Um Novo Mundo Eu Vou Ficar De Cara Vamos Lá No Pet Zão Pegar Esse De 100 Trilhões Agora A gente Precisa De 350 Trilhões Aqui Eu Vou Comprar Tudo Para Dizer Que Comprei Tudo Mesmo Tá Vamos Comprar Isso Também E Vamos Juntar 350 Trilhões Para Pegar Aquele Botão Ali Eu Posso Por Aqui Eu Posso Aumentar Esse Botão Aqui Só Juntar 350 Trilhões Super Rápido Já Juntamos Perfeito Já Podemos Comprar Esse Último Botão Aqui Que É De 20 Trilhões Já Era Isso Daqui Também Zeramos Aqui Também A Gente Pode Mudar Aqui Para 20 Trilhões Olha Tá Demorando Um Pouquinho Agora Que Isso Também Eu Já Tenho Um Quadrilhão De Gema Galera Tá Demorando Um Pouquinho Agora Para Dar Rebirth Não Tá Tão Rápido Assim Que Loucura Agora É a Dúvida Que O Biano Tá Meus Amiguinhos Porque Assim Eu Já Zerei Tudo Aqui Zerei Todos Portais Peguei Todas As Ilhas E Tem Um Portal Gigantesco Aqui Em Cima Pra Que Serve Esse Portal Meu Amigo 3.5 Quadrilhões De Gema Esse Portal Porque Meu Rebirth Parou Meu Rebirth Agora Tá Muito Lento Tu Tá Desoas Com A Minha Cara Agora Que Eu Fui Perceber Que Tem Um Boost No Mundo Que Você Tá Eu Desci Lá No Lobo Eu Falei Uma Galera Boost Do Mundo Vezes 250 Então Conforme Você For Subindo Você Fica No Mundo Mais Alto Que Você Puder Na Ilha Porque Vai Dar Mais Cara Que Genial Nossa A hora Que Eu Desci Lá Falei Ué Por Que Tá Lento Agora É Por Isso Tá Então A gente Já Tem Gemas Pra Vim Pra Cá 3.5 Quadrilhões De Gemas Liberamos Galera E Agora Para Entrar Aperta E Vem Uma Nave Espacial Abduza Gente E Leva Gente Pra Um Novo Jogo Aqui Tem Um Boost De 5.000 Ah Não Galera Tem Mais Um Jogo Aqui Que Loucura Galera Eu Vou Ter Que Ficando Por Aqui Deus Abençoe Quem Assistiu Se Dois Vídeos Na Tela Vê Se Vocês Já Assistiram Tchau Tchau